Atletas Noir 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 Atletas para a gente também, que a gente faz o contato entre você e o Fabrício num projeto bem bacana, mas um projeto desses que a gente mostra aqui. Se você também tem um projeto assim, se você não tiver ao alcance da nossa equipe, você manda um e-mail dizendo onde você está. Se você não tiver ao alcance da nossa equipe, a gente vai indicar para você como é que você pode tirar as fotos, fazer até vídeo de repente, para você mandar para a gente e a gente vai fazer isso que a gente fez aqui com o projeto do Fabrício. Eles sempre movimentam muitas crianças. O interessante é isso, que raramente se tiver um projeto desses que tenha poucas crianças. É uma forma muito boa de estar evangelizando. É isso, então você não fica de bobeira não. Se você tem um projeto desse, se você conhece um projeto desse, independente da sua cidade, escreve para a gente em atletasnoar.tv e a gente vai falar para você. A gente não tem como ir até você. Então a gente vai indicar, tira a foto assim, filma assim e tal, e aí você manda para a gente que a gente fala aqui também. E seguindo o nosso pedido que a gente sempre tem feito para você aqui, que você envia fotos e vídeos de práticas esportivas ou de você em estádios ou acompanhando algum algum evento esportivo, vou compartilhar com vocês um pouquinho da viagem que eu fiz recentemente. Eu estava de férias, semana passada não estava aqui, já estou de volta. Então eu fiz algumas imagens lá do Estádio do Porto, Estádio do Dragão, rapaz, lá em Portugal. Está aí, olha. Olha só o... Estádio do Dragão. Fui lá visitar meu pai, que é missionário lá em Portugal, há pouco mais de um ano. E ele está lá, eu fui lá visitá-lo. Se fui pobre, não me lembro. Olha só. Estamos ouvindo o grito da torcida do Porto. Não é exatamente como a nossa torcida, na Tecna do Brasil. Eles precisam lá do rapaz no microfone, a chamar, vamos apoiar o Porto. A galera assanima um pouco. Mas, de qualquer forma, o entorno é tudo um pouco mais organizado do que a gente vê aqui. O Embacara tem essa experiência de conhecer um estádio, um grande estádio, de um grande time. Foi Porto e Vitória de Guimarães. Porto venceu por 2 a 0, era a primeira. Essa daí era a primeira rodada do campeonato português. Primeira rodada. Legal. Já com o Brasileiro. O Brasileiro jogou? Não, mas o Alexandre, lateral esquerdo, jogou, jogou muito bem. Ele, inclusive, já foi para Juventus. Já saiu, foi para Juventus. Mas ele estava lá, jogou bem. Legal. E ajudou bastante o time do Porto a conquistar essa vitória. Então, manda para a gente as fotos ou vídeos com temática esportiva e a gente vai exibir aqui no Atletas. Fica combinado assim. Escreve para a gente, atletas.noara.bobosnovas.tv e a gente te fala, manda sim, manda sabe? Você pode mandar foto, pode mandar vídeo e aí você vai saber como participar com as suas fotos da prática esportiva ou assistindo um evento esportivo. Legal? Agora, vôlei. A seleção brasileira vai disputar no fim de semana internacional de vôlei, a Copa Internacional de Vôlei Feminino no Maracanãzinho aqui no Rio de Janeiro. A competição acontece entre os dias 28 e 30. O Brasil vai ter pela frente Alemanha, Bulgária e Holanda. Na semana que vem a gente traz o resultado da disputa aqui nos Atletas. É isso aí, fica ligado, semana que vem a gente fala um pouco mais sobre isso. Agora, né gente? Agora começou. Está na hora do futebol. E o segundo turno do Brasileirão já começou. Abrindo a vigésima rodada, no sábado o Santos goleou o Havaí. O Goiás também não teve pena do Vasco. E no duelo entre Figueirense e Esporte, melhor para os catarinenses. Vamos aos gols. Sete gols. Isso mesmo. Santos e Havaí na Vila Belmiro teve gol de tudo quanto foi jeito. O primeiro saiu após Lucas Lima cobrar escanteio e Gabigol tentar uma, duas vezes para a bola entrar. Olha agora a triangulação. Geovânio, Ricardo Oliveira e Thiago Maia. Golaço. 2 a 0 Santos. O estirante Léo Gamalho recebeu um ótimo lançamento e chutou forte, diminuindo para o Havaí. Linda enfiada de bola de Geovânio para ele. Ricardo Oliveira batendo o contrapé de Diego. 3 a 1. O zagueiro do time catarinense cortou mal o cruzamento. Nilson aproveitou a bobeira e fez o quarto do peixe. Depois de bola alçada na área, Camacho escorou e de novo Léo Gamalho concluiu. 4 a 2. Lucas Lima de pênalti encerrou o passeio Santista na Vila. Santos 5, Havaí 2. O Figueirense recebeu o Esporte no Orlando Scarpelli, mas quem abriu o placar foi o Leão da Ilha. Renê avançou, avançou e chutou no canto de Felipe. 1 a 0. A reação no Figueira contou com duas bobeadas da defesa do esporte. Na primeira, Iago cruzou na área, a zaga cochilou e Dudu sozinho fez o gol de empate. Na segunda, após mais uma bola levantada por Iago, Bruno Alves, livre, livre, fez o gol que deu a vitória para os catarinenses. 2 a 1. O Vasco foi ao Serra Dourado enfrentar o Goiás embalado após vencer o Flamengo na Copa do Brasil. Mas o time goiano não levou isso em consideração. E pra deixar bem claro, The Love que encarregou de dar o recado e ele foi de bicicleta e que bicicleta! Lindo gol do estreante da noite. Cristiano puxou Bruno Henrique dentro da área. Pénalti! Eric cobrou no cantinho ampliando para o Esmeraldino. Agora foi a vez de Rodrigo empurrar o jogador do Goiás na área. De novo o Eric deslocando o Martins Silva fez o segundo dele no jogo. Final, Goiás fora do Z4-3. Vasco último colocado zero. Meu amigo, a situação está complicada. Está ficando complicado. O turno virou. Primeira rodada do segundo turno e o Vasco que parecia que ia conseguir uma reação a partir de agora depois da boa vitória em cima do Flamengo na Copa do Brasil na quarta-feira passada não conseguiu. Porque a gente nota um desequilíbrio emocional dos jogadores do Vasco quando eles começam perdendo quase em todas as partidas eles têm um jogador expulso. É o time com mais expulsões do campeonato brasileiro e geralmente vem de dois em dois. É mole. É isso que eu ia comentar agora e até te perguntar. porque o Zé Love fez aquele gol aquele bonito gol de bicicleta bem no início do jogo. Primeiro turno no início do jogo o Zé Love foi lá e conseguiu acertar aquela bicicleta. Isso já frustra um pouco toda a tática todo o esquema tático de um time que começa o jogo empatado obviamente em 0x0 e de repente pensando em sair em contra-ataque jogar no erro do Goiás de repente o Vasco podia estar pensando nisso. O Jorginho para manter a confiança e aos poucos dentro do jogo conseguir conquistar território um gol logo no início já frustra muito e isso prejudicou bastante o Vasco. É o que eu digo o emocional está abalado do time do Vasco. O time do Vasco você pode notar quase em todas as partidas que o Vasco é goleado ele toma um gol antes dos 10 primeiros minutos do primeiro tempo e depois a bala e sempre tem um jogador expulso. É assim está complicado o Jorginho vai ter muito trabalho pela frente não é uma vitória sobre o Flamengo que vai resolver todos os problemas do Vasco. Então tem que trabalhar muito. Falando um pouquinho do Figueirense o time do Figueirense tem jogado um futebol até legal muito competitivo mesmo depois que perdeu o técnico. Perdeu o técnico a Geoflux foi para o Internacional mas a gente vê que eles tem um esquema bem arrumadinho o Renan Simões assumiu o time continuou é um bom treinador é um cara extremamente educado quando a gente foi fazer matéria nele que a gente conheceu ele de pertinho no Botafogo acho que é um dos treinadores mais educados que eu conheço na minha vida ele é muito educado e é bom treinador conhece muito de tática e a parte psicológica dele é muito boa parece que ele é psicólogo mas não é ele falou que ele lê muito legal né é isso vamos seguir com os gols do Brasileirão? vamos ao segundo tempo dos gols do Brasileirão Ponte Preta e Grêmio não saíram do 0 a 0 na luta contra o rebaixamento o Curitiba deu um passo importante depois da vitória sobre a Chapecoense e o Corinthians manteve boa distância na ponta da tabela a vítima da vez foi o Cruzeiro confira os lances o Curitiba enfrentou a Chapecoense em casa e emplacou a terceira vitória consecutiva o gol que deu a vitória ao Coxa foi marcado por Henrique Almeida o atacante dominou no meio da defesa e chutou forte 1 a 0 o Corinthians duelou contra o Cruzeiro em sua arena e mostrou porque é quase imbatível no Itaquerão Wagner Love apareceu como uma flecha após rebote de Fábio para fazer o primeiro do timão Renato Augusto cruzou da esquerda Wagner Love errou mas já Edson livre não perdoou Malcom recebeu bom passe avançou viu Wagner Love pedindo bola e deixou o atacante na boa para fazer o segundo dele espantar de vez a má fase 3 a 0 Corinthians o sol forte foi o que mais brilhou na partida entre Ponte Preta e Grêmio mesmo a macaca chutando mais de 20 vezes ao gol o time não conseguiu abrir o marcador já o Grêmio estava irreconhecível apático errou quase tudo que tentou Brian Rodrigues que o diga perdeu um gol inacreditável nos acréscimos Ponte 0 Grêmio também 0 tá aí rapaz Corinthians mais líder do que nunca o pessoal do estúdio aqui que tá feliz tem o Corinthians Tari que aqui mostrou a camisa Timão e tal Wagner Love desde pequeno agora rapaz Wagner Love nada dava certo ele errou uma letra fez uma assistência fez dois gols olha só como é que as coisas mudam quando o time tá em boa fase um quesinho de sorte um pouquinho de boa vontade também vai lá foi lá fez dois gols ele se esforça vai lhe detalhar ele entrou na vaga do Luciano que tava muito bem vinha muito bem e provavelmente ia continuar como fosse a lesão dele a lesão no joelho tirou ele já esse ano ele não volta mais vai ficar em tratamento vai fazer cirurgia tratamento agora só ano que vem a gente fica na torcida pelo Luciano também que é um jovem jogador é muito bom jogador e é bom jogador e aí o Love de qualquer forma conseguiu dar a volta por cima perdeu a vaga pro Luciano o Luciano se machucou ele voltou torcida já com o pé atrás com ele ele foi lá marcou logo dois gols e conseguiu fazer uma boa atuação pro líder Corinthians que o Tite rapaz eu acho é muito difícil o Tite agora deixar escapar esse título o Tite é muito bom treinador ele começa você repara quando o time tá desestruturado o que ele faz? vamos ajeitar a defesa ele ajeita a defesa aí aos pouquinhos ele vai ajeitando o ataque você pode ver o Corinthians no início do campeonato brasileiro ganhava 1x0 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 agora já tá começando 3x0 2x0 o ataque tá começando na liga o Tite é muito bom treinador é muito bom se não o melhor é um dos melhores por isso que a gente torcia pra ele ser treinador da seleção brasileira de qualquer forma a gente já continua na torcida de repente algum dia ele chega lá e aí tudo bem faltam 18 jogos mas o Corinthians tá caminhando e tá jogando bem o Atlético vai ter que voltar a vencer e fazer boas partidas como estava fazendo pra conseguir passar o Corinthians nisso aí é verdade a gente só não falou do Grêmio o Grêmio que tá com um timezinho bem arrumado pelo Roger Machado mas não foi bem contra a Ponte Preta a Ponte Preta dominou o jogo mas como a gente disse a bola quando a bola não entra não é pra entrar então é isso aí é isso aí vamos para o nosso último intervalo e na volta destaque para o Brasileirão e também a decisão nas oitavas de final da Copa do Brasil rapaz não sai daí a gente volta já eu quero mais mais alegria mais mais boas novas mais mais paz de Deus pra mim